Música Tenta limpar, a bola sobrou na direita com o Luan, bateu pro gol, o desvio, Tardelli! GOOOOOOOL! Pro Luan, ele ajeitou, bateu pro gol, o Diego Tardelli, tocou de piquinho de chuteiro. Boa bola na direita com o Jô, se aproxima da área, invadiu, levou pra linha de fundo, Saiu o cruzamento, a chance do Tardelli! GOOOOOOOL! A jogada foi muito bem entramada, e o Jô fez tudo certinho, né? Limpou, levou pra linha de fundo, cruzamento pro Tardelli, pegou, punido de primeira.